O Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, o DRAP, com o apoio da Polícia Militar de São Paulo, realizou a prisão de uma mulher identificada como Glenda. Pode botar ela aí na tela, pode botar. A Glenda, pessoal, é acusada de crimes muito graves, como organização criminosa, homicídios e tráfico de drogas. E de acordo com o delegado Charles Pessoa, a Glenda também, ela passou a liderar a organização criminosa após a prisão de um homem que anteriormente chefiava esta mesma organização criminosa. Mais uma mulher envolvida no crime, mais um trabalho importante, ela foi presa em São Paulo e o crime ou os crimes que ela cometia eram aqui. Você vai acompanhar agora uma entrevista com o delegado Charles Pessoa, coloca a Tessiane na Casa do Povo. Ontem, uma ação do DRAP de forma integrada com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ainda no contexto da Operação DRAP 126, que foi deflagrada na região de Petro II, nós conseguimos efetuar a prisão da Gleida lá no Estado de São Paulo. Uma investigada que já era monitorada aqui pelo DRAP há algum tempo, inclusive foi alvo de operação na quarta-feira, antes do Festival de Inverno. Nosso objetivo foi dar cumprimento a uma busca e apreensão. E quando ela teve conhecimento de que estava sendo investigada aqui pelo departamento, ela fugiu para São Paulo. Mas como eu sempre tenho dito, independentemente dessas pessoas migrarem de endereço, de região, a gente com certeza sempre irá chegar a esses criminosos. Uma pessoa realmente de alta periclosidade, além de integrar a célula de uma facção criminosa ali na região de Petro II, depois da prisão do Isnael, ela assumiu um posto de comando ali em Petro II, participando de diversas ações decisórias, inclusive, a respeito de alguns homicídios, além de atuar no tráfico de entorpecente. Então, realmente uma prisão muito importante. Hoje ela está no sistema penitenciário paulista, na disposição da justiça. Iremos aprofundar as nossas investigações. A tendência é que sejam expedidos outros mandados de prisão ainda em seu desfavor, já que ela tem participação em diversos crimes ali na região. Isso demonstra o quanto esse trabalho que vem sendo desenvolvido pela segurança pública, pelo Rio Grande do Sul, é um trabalho extremamente eficiente, desarticulando cada vez mais essas facções criminosas e colocando esses indivíduos dentro do sistema penitenciário. E aí, o delegado Charles Pessoa, o meu ponto de vista sobre as mulheres que entram no submundo do crime, que estão no tráfico de drogas, eu tenho um ponto de vista importante sobre isso. Coloca ela aí na tela, por gentileza. Coloca essa mulher aí, a Glenda. A Glenda era uma mulher que está sendo, é uma mulher que está sendo investigada pela polícia civil. Liderava uma organização criminosa, ela assumiu o comando, segundo o Draco. E quando assumiu este comando, o que é que aconteceu? Ela foi presa. Vem pra mim, por gentileza, porque uma mulher que entra na facção criminosa, no crime organizado, assumindo uma boca de fome, um grupo criminoso, tem também que ser presa. Até porque, cada vez mais neste país, as mulheres têm se envolvido em crimes. E crimes muito graves. Não era comum, no Brasil, aqui mesmo no estado do Piauí, mulheres se envolverem. Muitas vezes tinham ali o parceiro como traficante, como membro de uma organização criminosa, e ela estava no ambiente. Mas não assumia. Agora não. Agora ela está chegando pra assumir uma posição, a mulher que está no crime, assume a liderança, ordena execuções, comanda o tráfico de drogas, e a gente vê que não são só mais os homens. As mulheres também estão assumindo grupos criminosos. No caso dela, está presa, foi presa em São Paulo, e comandava uma organização criminosa aqui no estado do Piauí. Parabéns ao Draco, que conseguiu aí investigar. E lá na frente, a gente vê se ela será condenada pelos crimes. E me parece que vai ser, porque as denúncias realmente são muito pesadas.